Música 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 Não sei, havia que correr e corrimos. Estamos mortos. Mortos. Já está tudo organizado em relação à casa de banho. Era o Alex, oh meu Deus! Não há casa de banho. Já fomos ao quarto de banho antes, agora aguentamos. As casas de banho aqui são garrafas. Música Há quatro anos que vimos ao Alive e sempre na primeira fila. Vale a pena correr isto tudo porque quando alguém vem a um festival eu quero ver o mais perto possível. E eu posso ver ali ao fundo ou sim em casa. Música Viemos a correr e temos isto porque somos espertos e está calor. Música O Nos Alive é o melhor cartaz de sempre. Música Música Nos Alive Música 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 Música